E aí, DG, batidão estronda, Mirella, avisa ele, vai Eu não vou ter pena do seu coração, não vou não, nananina Cê pensa que eu vou comer na sua mão, não vou não, nananina Cê acha que é fácil o menino, ainda nem comecei a provocar É melhor cê ficar calminho, quando eu rebolar, quando eu jogar Sei que você já tá no clima, cuidado pra não se emocionar Pode até pedir com carinho, mas nesse bumbum, ninguém vai mandar O meu bumbum é do contra, o meu bumbum é rebelde Cê fala pra mexer, ele para, cê fala pra parar, ele mexe Cê fala pra mexer, ele para, cê fala pra parar, ele mexe E aí, DG, batidão estronda, vai Eu não vou ter pena do seu coração, não vou não, nananina Cê pensa que eu vou comer na sua mão, não vou não, nananina Cê acha que é fácil o menino, ainda nem comecei a provocar É melhor cê ficar calminho, quando eu rebolar, quando eu jogar Sei que você já tá no clima, cuidado pra não se emocionar Pode até pedir com carinho, mas nesse bumbum, ninguém vai mandar O meu bumbum é do contra, o meu bumbum é rebelde Cê fala pra mexer, ele para, cê fala pra parar, ele mexe Cê fala pra mexer, ele para, cê fala pra parar, ele mexe E aí, DG, batidão estronda, vai Vai, 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 vai Pera não, vai Pera não, não www.topbank.net O site top da Baixada www.topbank.net